O que é a área de descanso? Oi, meu nome é Guilherme e eu vou te ensinar como usar uma vaga. Primeiro você tem que deixar na área de descansar. Depois você liga, vira e essa é a área de trabalho. E aí depois, quando você termina, você coloca de volta na área de descanso.